Eu nasci no dia 28 e 10, conheci o seu vizinho, eu tinha a base de 12 anos de idade, conheci um cidadão, um trabalhador, um mestre, depois do trabalho dele, criou uma família trabalhando, por isso que a família dele chegou onde chegou, porque todo trabalho é um mestre, ele botou para trabalhar, depois botou para estudar, e até quando chegou o ponto de chegar de maior idade, foi trabalhar e ele lutava, fazia pelo amor, com o mestre e a roça, tudo quanto ele fazia é pelo amor, ele trabalhava pelo amor que fazia, então criou a família e ele continuou, os eles saíram, foram ficaram com seus domínios de todos os trabalhos e ele ficou lutando até o dia que chegou o término da vida. Então, é muito admirável ver a pessoa falar do nome do seu vizinho, mas dona anunciada e a família, pelo que ele fala, muito recordei dessa seca que houve, me lembrando da seca de 93, onde chegavam as pessoas, na casa dele, ele botava comida para o pessoal com fome, ele botava comida, mas dona anunciada, às vezes, era 8, 10 pessoas, que acertavam os fomentos que vinha com fome, e ele, com aquele prazer e seu coração bondoso, dava de comer um pouco. Então, o pessoal tem o dizer que quem dá os fome empresta a Deus, eu acho que Deus deve receber essa manda anunciada, esse trabalho que ele fez, essa caridade. Isso foi muito tempo, mas quando chegou o conhecimento dos governantes, saber que o pessoal nordestino estava passando muita necessidade, e foi quando tomaram a frente do trabalho, ajudas, ele parou mais de fazer isso, porque foi uma luta muito grande, foi uma luta terrível, e ele não cansou, terminou, continuava ajudando, porque foi uma pessoa muito servidor aqui na nossa cidade, muito servidor, o trabalhador, e eu, eu estava no começo, quando estava no começo, eu deixava o começo, aquele amor que ele tinha no começo dele, voltava para a roça, com o mesmo amor que ele tinha no trabalho dele. Então, eu acho que foi uma das pessoas aqui de Carnaís, um cidadão, um cidadão, um cidadão que lutou muito, muito pelo bem, muito, foi muito a luta deles dois. Então, a gente sempre recorda as pessoas de bom senso, trabalho honesto, a gente tem que recordar esse pessoal velho, porque, eu acho assim, que dizem, dizem pessoal que a escola de um pai é lição dos filhos, essa lição ele deu os filhos dele, e deu a algumas pessoas, as pessoas que olhavam e viam, o que era uma pessoa que gostava de ajudar, mas era difícil, a pessoa foi, sou dessem da felicidade. Daqui de Carnaíba, das coisas que o senhor tem de saudade, de Carnaíba, da sua infância em Carnaíba, dentro de crianças que o senhor se criou aqui em Carnaíba, não é isso? Pô, eu sou de flores, mas não criei, mas eu estava aqui. O senhor veio de flores com oito anos de idade, com doze? De flores do município de Caissara. O senhor morava na Caissara? Era. Na Caissara, e veio morar aqui no município de... Carnaíba tinha uns 34 anos de idade. O senhor veio morar aqui... Aqui no município de Carnaíba. Uns 34 anos de idade. Uns 34 anos, mas eu sempre vivia aqui, minha infância era aqui. É, a infância... Infância era aqui em Carnaíba. Me fala uma coisa, o que é que o senhor sente mais saudade do tempo anterior de Carnaíba? Da sua infância em Carnaíba, quando o senhor vinha para aqui, quando o senhor era jovem, quando o senhor... Eu estou aí. A gente sente a infância, a saudade da infância da gente, e um bocado de coisa de sofrimento. Mas a gente se acostuma com o sofrer. Era da farinhada do Caruá. Era aquela farra de carro de boi. Nós estávamos na estádio, mas o nosso cunhado... Nós estrangei aquele rebanho de boi, tudo carregado com farinha. E muitas coisas boas que tinha de primeiro da vida, de sofrimento. Não era que nem hoje, já é fácil não. Mas a gente se acostuma com o sofrer e ama quando sofre. Que acha bom sofrer e acha bom o que fazia, né? Tem amor o que fazia. Então, isso são as coisas que eu muito sinto. Então, me sinto saudado aqui dos carnaidenses, das pessoas mais velhas. Nem seu pai, seu Toninho, seu Geraldo, que era um amigo meu. Seu vizinho, seu irmão Egomo, uma grande pessoa aqui de Carnaíba. E foi se acabando essas pessoas. Teve aqui meu amigo Celso Salvador, dona Isaura, que sente a morte dela. Mas que a gente nunca esquece. Nunca esquece do que fazia na vida dele, da gente. Porque a gente vai raciocinar o que foi a vida e o que vai hoje já perto dele. Cansado, já estou um homem cansado. Vou completar 76 anos. Mas tenho lembranças e recordo muitas coisas boas de Carnaíba. Muitas mesmo. Antigamente, como eram as festas de Carnaíba? Você lembra? Me lembra. As festas de Carnaíba, tudo passa da vida. Tudo. Porque as festas de Carnaíba, a festa mais badalada que existia em Carnaíba era o Natal. Era o Natal. Depois foi fracão. Era uma festa muito boa. Tinha aqui um curente de dança ali. Depois veio o clube, o gremio recreativo ali em cima, em Carnaíba. E aquilo era uma festa boa, festa de diversão. Tanto que as coisas foram modificando e o Natal acabou aqui em Carnaíba. Só tem mesmo a missa de Natal. Mudaram agora para Carnaíba velha. Ali é a festa hoje. Do Natal é Carnaíba velha. Mas que a gente nunca esquece do que passou na nossa cidade. O que tinha, as belezas que existiam aqui. Para nós era uma beleza. Que era o que nós amava. Porque a gente tem que amar o que é da gente, né? Ter amor o que é da gente. Porque quando a gente não tem amor o que é da gente, quem é que vai ter amor? Então foi isso que eu tinha esse amor. E acredito que seu dezinho tinha esse amor que fazia. Tinha esse amor a terra dele, Carnaíba, a Las Velhas, onde ele nasceu. E o filho dele, onde tiver tudo, me recorda Carnaíba que foi. Porque estavam lá, saíram para o comércio fora. Mas Jesus abençoe ele, toda a família, que é uma família decente, trabalhadora. Mas eu acho que eles recordam sempre de Carnaíba. Porque a gente nunca esquece da dona que nasceu e criou. Se eles nasceram e se criaram da Las Velhas para aqui, para Carnaíba. E sobre o Rio Pajéu, quais são as suas lembranças do Rio Pajéu? E como ele era antes e como ele é atualmente? Olha, o Rio Pajéu foi uma história que acho que a gente nunca esquece o sofrimento do Rio Pajéu. Muito bonito as enchentes, mas muito grande o sofrimento do pessoal. Dentro desse rio, passando numa canoa, capaz de morrer. Morria gente afogada. Tanta lágrima derramada tem nesse Rio Pajéu. da mãe de família que o filho vinha para a escola e tentava passar e morria afogada. Aquilo é uma vida que uma mãe não esquece de um filho. O que aconteceu com isso. Um pai não esquece também. Até que chegou o sofrimento da gente. Terminar aquele sofrimento. Depois do governo de José Francisco, filho. Ele construiu essa ponte. Uma das belezas maiores de Carnaíba foi essa ponte. E o hospital que tem hoje, nós temos na nossa cidade. Porque essa ponte beneficiou muita gente. Ligamos. Carnaíba, Caruá, Serra Branca. Toda aquela região que era o sofrimento do povo era esse Pajéu. E hoje nós não temos mais esse sofrimento. Fasta quando rir. Mas quando chegar, nós passamos por cima dela sem morrer os pés da vida. Se o senhor fosse dar conselho aos jovens de hoje, qual seria o conselho que o senhor daria para seus filhos, seus netos? Qual seria o conselho? Relembrando a sua infância, o seu tempo de jovem. Olha, eu acho que tem muitas coisas boas hoje. para a juventude. Primeiro, é eu estudar. Porque foi uma coisa de muita importância. É o estudo. Quantas vezes eu corri muito da Lagoa dos Campos, por eu não perder aula. Eles sem mãe. E eu correndo a boca da noite para atravessar o Pajéu. Para eles irem para a aula e eu ficarem em casa. Até que essa carreira que eu dei, o sofrimento meu, valeu a pena. Porque eu, graças a Deus, já tenho três filhas formadas em faculdade. E tem outra que termina agora em novembro. Ela se formou. Então, aqui não estudou. Quem não quis. Agora o meu sofrimento foi grande. Grande até demais. Mas a gente vai olhar. E tem assim o raciocínio. Que hoje quem não souber ler. Que nem eu sou. O analfabeto. Ele é cego. Ele não visa bem as coisas. Porque hoje nós temos aqui. Não só aqui em Carnaíba. Mas eu estou falando da minha terra. Onde para carregar o estudante. Tem merenda para essas crianças. Ninguém sofre mais. Hoje só se cria uma pessoa analfabeta. Se ele mesmo não quiser estudar. Mas que os governantes. Os governos. Se carregam de voltar para estudar mesmo. Porque o valor é esse. É estudar. Eu não tive essa oportunidade. Porque naquele tempo era atrasado. Era um tempo bom. Mas não tinha. Nós morávamos no sítio lá. Na Caixara de Flores. E não tinha estudo. Para as pessoas. Eu criei um analfabeto. Agradeço a Deus. Ter tido uma disposição de trabalhar. Que deu em tempo. Eu criar meu filho. E ainda vou vivendo aqui. Sem passar fome. Graças a Deus.